Bom dia a todos, agradeço a oportunidade da doutora Débora Prates, nesse evento aqui na Escola de Magistratura, com outras companheiras como Fernanda Schoenck e Angela Teixeira. Eu trago para vocês também a questão que eu comecei a compreender melhor, a questão das mulheres com deficiência, quando eu percebi que eu tinha uma curiosidade que foi trazida por mim. Como professora nos estudos de letras e literatura, eu percebi que eu tinha muita falta de informações e temas referentes à questão de gênero, à questão das mulheres, à questão das políticas públicas para as mulheres. Porque, apesar da minha surdez e da minha oralização, eu tive muitas dificuldades na questão do acesso cultural, educacional também. Mas eu tive uma educação que eu agradeço muito em escolas regulares, municípios, que foram muito importantes também para essa curiosidade, para essa busca que me trouxe até aqui hoje também. E, principalmente, quando eu me formei na graduação, que eu fui procurar uma pós, uma especialização em alguma coisa relacionada a mulheres, e vi que quase não tinha aqui no Rio de Janeiro sobre isso. E apareceu, assim, meio que, não é por acaso, uma especialização na PUC, que falava sobre políticas públicas sobre as mulheres, de enfrentamento à violência. Então, assim, eu meio que mergulhei de cabeça, em 2015, nesse curso, para buscar essas informações. Eu percebi que eu meio que me encontrei ali, porque eu estava buscando informações, mas para a questão cultural, né, de literário. E me reconheci ali como mulher com deficiência. E essa me trouxe muitas questões sobre as políticas públicas, que não estava encontrando nas pautas das pessoas com deficiência. E eu estou reconhecendo aqui pessoas que eu estudei, que eu li muito, como a professora Leila Linares. E também, eu acompanhei também o professor Geraldo Nogueiro, desde que ele estava na comissão das pessoas com deficiência da Ordem, em várias palestras. E, assim, muitos encontros que eu tive com essas pessoas, muitas informações. E eu percebi, hoje, com todos esses debates que nós estamos tendo, que o debate de políticas públicas de gênero, ele, principalmente com a formação, com toda a estrutura que a gente tem hoje, da Lei Maria da Penha, eu não tinha a noção, né, da informação que eu tenho hoje, graças ao curto, a todas as buscas que eu tive, professores, profissionais. Então, assim, eu percebi que até mesmo os professores e profissionais da área perceberam essa carência, essa dificuldade de trabalhar, a questão da acessibilidade, do acesso das mulheres com deficiência, nas redes de enfrentamento à violência contra a mulher, na justiça. Então, assim, se a gente for para refletir, desde que a lei foi instituída, a gente demorou para fazer esse caminho, esse encontro das pautas das pessoas com deficiência com a pauta das políticas públicas para as mulheres. Então, é bacana que isso está acontecendo. Nós estamos tendo um diálogo bacana, mas que a gente precisa avançar muito mais. E eu percebi que o primeiro passo é a gente respeitar essa lei que fez essa alteração na Marília Penho, que é a questão do registro da mulher com deficiência, que também há questões da deficiência decorrente de violências domésticas. Então, a gente precisa pautar, tanto as mulheres quanto as pessoas com deficiência, esse diálogo, esse debate na questão para que a gente possa não propor, mas que a gente possa cumprir e fiscalizar também as políticas para as mulheres com deficiência e que os seus direitos sejam respeitados. Muito obrigada. 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 Obrigada.